Aumente o volume. Mirante FM. Obrigatória. Atenção emissoras. Em instantes, propaganda eleitoral obrigatória. Atenção emissoras. Em instantes, propaganda eleitoral obrigatória. Atenção emissoras. Em 30 segundos, propaganda eleitoral obrigatória. Atenção emissoras. Começa agora a propaganda eleitoral obrigatória. Eu quero falar com você, mulher. Alguma vez já te chamaram de fraca, de incapaz? Eu sei como é. Juntas, nós somos fortes. Eu vou trabalhar todos os dias para que ninguém diga que você não pode. Você pode sim. Essa luta é nossa. O futuro que nós queremos. Marina Silva, 18, presidente. Glória a Deus. Chega de escravidão. Chega de corrupção. Cabo Daciolo, 51. Glória. Horário reservado à democracia cristã. DC. Chama. Chama. Chama o Meireles. Alô, o Meireles? Começa agora o programa. Chama o Meireles, presidente. Bom dia, pessoal. Hoje é sabadão e não tem coisa melhor do que começar essa campanha chamando ele, o Meireles. Chama, chama, chama o Meireles. E quem já está aqui é o único candidato que tem experiência comprovada para salvar o Brasil de momentos difíceis. Bom dia, Meireles. Bom dia, Luciana. Meireles, essa é a sua primeira eleição presidencial, né? Você fez quase toda a sua vida no setor privado e foi presidente de um grande grupo nos Estados Unidos. Aí o Lula te chamou para comandar a economia e agora te chamaram de novo para arrumar a bagunça da Dilma. Depois de tudo que você conquistou, por que ser presidente agora? Olá, Luciana. Olá, ouvintes. Eu sempre fui chamado para resolver os problemas que os políticos criam e não sabem como resolver. O Lula me chamou para ajudar a arrumar a economia. O Brasil estava em crise, mas nós criamos 10 milhões de empregos e programas sociais importantes. Bolsa Família, ProUni e Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Aí, Luciana, eu saí do governo e voltei a trabalhar em empresas. Aí veio a Dilma e ela errou feio na economia. Aí o novo governo me chamou mais uma vez para arrumar a casa. A gente evitou o colapso do Brasil, mas eu sei que tem muita, muita coisa para fazer. Então eu quero ser presidente para fazer as coisas certas desde o começo. Sim, Meirelles, muita gente pergunta como você conseguiu trabalhar em governos tão diferentes como Lula e Temer. É muito simples. Para mim, o mundo não se divide entre quem gosta e não gosta do Lula, do Temer ou do FHC. O mundo, Luciana, se divide entre quem ajuda quando o país precisa e quem não ajuda. A gente precisa dar o exemplo. Eu sempre ajudei o Brasil e nunca, nunca tive um processo na minha vida. Chama, chama, chama o Lula e Temer. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Coligação S é a solução MDB-PHS. Sou o Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT. Se você acha que o Brasil precisa mudar, estamos juntos. Temos 13 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros vivendo de bico. 63 milhões com nome no SPC. Mas nós podemos virar esse jogo. A começar por esse problema do SPC com o programa Nome Limpa. Veja no meu site, cirogomes.com.br. Eu tenho pouco tempo de TV, mas muitas ideias para mudar o Brasil. Ciro presidente, Ciro presidente, você... Coligação Brasil Soberano, afante PDT. Alô? Bom dia, senhora. Eu gostaria de estar lhe apresentando um candidato novo. Eu sei. Ele é a favor da emenda do Temer que congelou os gastos sociais por 20 anos. Sim, senhora. Tá aqui no sistema. Então vamos quebrar esse sistema. Bônus presidente 50. Pessoal que você vê. Porque quem tem mãe, quem tem pai vai saber o que eu tô sentindo aqui. Minha mãe tá ali, ó, passando mal e ninguém atende ela. E se acontece alguma coisa ruim com ela, a responsabilidade de quem? A gente paga imposto? A gente é que sustenta eles e tem que passar nessa situação de ver a mãe da gente sofrendo. Pra socorrer não tem gente. Agora, pra aprender, se eu fizer uma besteira. As coisas não se resolvem na bala. E sim com equilíbrio, planejamento e trabalho. E o Brasil tem pressa. Geraldo Alckmin. Cabeça e coração. Geraldo Alckmin. Presidente. Ana Amélia Vice. Olá, bom dia. Tudo bem? Não desliga o rádio, não. Eu quero falar com você. Você que todo dia ouve as notícias e fica indignado. Fica desesperançado. Fala a verdade. Você tá de saco cheio, né? Tá vida a vida. Eu sei, eu também tô. Não dá mais. Mas pensa comigo. Será que agir com ódio é a melhor solução? A gente não se arrepende das coisas que faz com raiva? Como bloquear aquele parente, aquele amigo tão querido nas redes sociais? E quando a gente vota com raiva porque acha que a coisa tá ruim? E a coisa fica pior. Impítima, país parado, essa desilusão, esse baixo astral. É, votar na base da raiva, do ódio, não deu certo. Será que dessa vez não é hora de escolher alguém mais centrado, mais equilibrado? Alguém que resolva. Com cabeça e coração. Pense nisso. Oi, quero te apresentar alguém que você já deve ter ouvido falar. O Alckmin. É um cara de cabeça boa, mão na massa, governador de São Paulo quatro vezes. Também reduziu os homicídios no estado em 70%. E criou o maior programa de combate ao câncer da América Latina, a Rede Hebe Camargo. É, com certeza do Alckmin você já ouviu falar. Mas chega aqui que eu quero te apresentar o Geraldo. Um cara muito coração, simplão de tudo. Homem de família, equilibrado, homem de fé. A vocação do Geraldo sempre foi cuidar das pessoas. Por isso, se formou em medicina. E acabou entrando na política também por causa dessa preocupação. Quando começou como prefeito, durante a semana, Alckmin cuidava da cidade trabalhando com a cabeça. E com o coração, nos finais de semana, cuidava das pessoas no hospital municipal. Geraldo Alckmin, político e médico, firme e equilibrado. Geraldo Alckmin, presidente. Estamos lá e agora falando sobre saúde com o candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin. Geraldo, suas realizações na área da saúde, como por exemplo a Rede Hebe Camargo, podem ser multiplicadas para todo o país? Olha, o que deu certo que nós pretendemos levar para o Brasil inteiro é trabalhar em rede. Então, em São Paulo, na rede Hebe Camargo, é a nossa rede para fazer diagnóstico precoce e tratar rapidamente as pessoas com câncer. Nós integramos 76 hospitais. Então, você já localiza qual é o hospital mais próximo da família e já encaminha para o tratamento de qualidade e gratuito. Esse trabalho em rede, nós pretendemos levar para o país todo, porque tem custo menor e resultado muito melhor para a população, o que é fundamental na saúde, você atender rápido. Vem, minha gente, a esperança não foi embora. Ela só tá esperando a hora. O Brasil tem pressa de mudar. Não dá pra olhar pra trás. Não dá pra errar de novo. Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo. O Brasil é Geraldo. Pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo. É com esse coração. O Brasil é Geraldo. Pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo. É com esse coração. Olá, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Corta essa mustilha, essa trilha, que eu quero falar diretamente, viu? Olha, a situação tá muito feia. Você ouviu? Tá vendo, acompanhando o candidato Bolsonaro? Ele foi ao Jornal Nacional e disse que votou contra os direitos das empregadas domésticas. O William Bonner perguntou e olha só como ele respondeu. Eu fui o único a votar contra. Em dois turnos. Então não houve erro da minha parte. E ele ainda se orgulha. Toca de novo. Eu fui o único a votar contra. Em dois turnos. Então não houve erro da minha parte. Olha, ainda bem que o Bonner perguntou, porque a gente já tinha até esquecido, viu? Se dependesse do Bolsonaro, as domésticas, você, querida, ia ficar até hoje sem carteira assinada, sem décimo terceiro, sem férias, sem direito nenhum. Ô, 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 Bolsonaro. Escuta, vem cá. O que que você tem contra a pobre, hein? O que que você tem contra a pobre? Que ainda quer ser presidente. Tá, vai vendo. Coligação para unir o Brasil. PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB, DEM, PPS, PR. As eleições são uma farsa. A Vera 16 é um chamado à rebelião. Visite pstu.org.br. Começa agora o programa Lula Presidente, Haddad Vice. Atenção, a ONU, a mais importante organização do mundo, já decidiu. Lula pode ser candidato e ser eleito presidente do Brasil. Lula é candidato a presidente, sim. Em Curitiba, o povo não arreba o pé e não abandona Lula um minuto. Bom dia, presidente Lula. Lula, você é o mensageiro da esperança. Lula, o guerreiro. Em Brasília, mais de 50 mil pessoas ocupavam as ruas quando Haddad, o vice do Lula, saiu do TSE com o registro da candidatura assinado. Chama que o povo quer. Eu sou o Fernando Haddad, vice-presidente de Lula. Muita gente imaginou que esse dia não chegaria. O dia do registro da candidatura do presidente Lula à presidência da República. Achavam que o povo ia abandoná-lo. Achavam que nós íamos abandoná-lo. Nada disso aconteceu. Todas as pesquisas de opinião dão Lula em primeiro lugar. Lula foi acusado injustamente, mas nós estamos aqui para garantir Lula, dia 7 de outubro, na corrida presidencial, e Lula presidente. O Lula é a verdade, é o povo, é o Brasil, feliz de novo, é a TSE. E o Lula tem um recado. Quero agradecer a todo o povo brasileiro que vai continuar indo para a rua e para defender a sua aposentadoria, para defender a sua educação, sobretudo para defender o seu emprego e para conquistar o nosso emprego. O governo não pode só falar em corte, e só corta dos mais pobres. Então é preciso mudar com toda a música. Nós já provamos que é possível o Brasil ser melhor. Só tem um jeito para o Brasil, é a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia, com emprego, com financiamento, com crédito. Senão não tem crescimento econômico. Eu acredito no Brasil que juntos seremos capazes de reconstruir esse país. Chama aqui no homem e dá jeito. Quer mandar um recado para o Lula? Manda um zap para o Brasil feliz de novo. Você acha que se eu tivesse o zap de Lula, não falava 24 horas com ele, não? Agora você tem. 11-94-13-13-327. Anota aí. É 11-94-13-13-327. Menino, hoje eu amanheci pior do que os outros dias, com vontade de votar em Lula. Até terça, pessoal. Obrigação, o povo feliz de novo. Efeito próximo, terceiro dia. Se depender de mim, essa é a última eleição com um programa eleitoral obrigatório. Vote novo, vote João Amoedo 30. Coligação Mudança de Verdade. Podemos, PSC, PRD, PDC. Abre o olho. Você já pesquisou a vida do seu candidato? Ó, vários dias, vai, vai. Abre o olho. Eu nasci na roça. Minha mãe não acreditava em promessas. Meu pai era de fazer acontecer. Com eles aprendi a trabalhar, ser honesto e ter vergonha na cara. Agora tem gente visitando Curitiba, minha cidade, pra homenagear a pessoa errada. O político preso. Eu fui a Curitiba homenagear a instituição certa. A Polícia Federal. E você? Abre o olho. 19 aão para o Dias presidente. Paulo Rabelo vice. Abre o olho. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Muda, Brasil. Muda de verdade. Coligação PSL-PRTB. Sou João Goulart Filho e junto com você vamos recuperar o desenvolvimento e o orgulho de ser brasileiro. Quem gosta do Brasil, volta dele ali. É João Goulart Filho, é 54 de novo colar. Começa agora a propaganda da sua região. A solução política na democracia passa pelas eleições. Para isso o eleitor precisa comparar e escolher corretamente. Sou Márcio Coutinho, candidato a deputado federal, número 2828. Começa agora. O programa dos deputados federais que vão juntos com Roberto Rocha, fazer diferente e fazer melhor. 45. Sou Valde Varanhão, seu deputado federal. Meu compromisso sempre foi com os mais pobres e humildes. Dei provas disso, alunar o impeachment movido pela minha lealdade a você. Eu sou contra esse convívio golpista que aí está. Vamos juntos renovar as esperanças e continuarmos trabalhando em prol da educação e dos trabalhadores. O feito de ontem é a garantia do voto leal a ser dado amanhã. Ser favorável a você. Meu número é 4511. Olá, trabalhador e trabalhadora. Deposite o seu voto em Frazão Oliveira, número 1818. Estou aqui para pedir o seu voto de confiança, como mulher, mãe e assistente social. Vote Aninha Gomes, 4533. Sou José Matias, candidato a deputado federal, para a renovação do Maranhão 2727. Vote, acredite, 4500, a lei do povo. Venha fazer parte dessa luta você também. Levante a nossa bandeira e vote. Ronaldo Serra, deputado federal, 1900. Sou promotor de justiça e defendo a força-tarefa da Lava Jato por um Brasil passado a limpo. Peço o seu voto. Deputado federal, promotor Celso Pinho, 4555. 45! Coligação Maranhão quer mais um. Maranhense, sou a professora Cláudia, candidata a deputada federal. O Estado precisa aumentar o número de mulheres no Congresso Nacional. Lutarei pelos direitos da nossa gente. Palavra de mulher. Vote 3567. Sou assistente social e professora. Tenho convivido com as alegrias e vulnerabilidades do nosso povo maranhense. Tenho esperança em políticas afirmativas para todos. E por isso, quero ser sua deputada federal. Selma Carvalho, 3535. Você conhece o projeto Casa do Jovem? É um projeto para os bairros onde jovens possam ter reforço escolar, aula de inglês e informática sem nenhum custo. Será uma instituição para capacitação da nossa juventude. Sou Luiz Leite, candidato a deputado federal 4322. Sou James Nunes e vou lutar por você, trabalhador maranhense. Em defesa de projetos sociais e das colônias agropesqueiras, peço o seu voto para ser o seu representante na Câmara Federal. James Nunes, a mão amiga dos pescadores. 4355. A escritora Raquel de Queiroz disse algo lindo. Pelo voto não se satisfaz um amigo, não se combate um inimigo, não se presta um ato de obediência ao chefe. Pelo voto a gente escolhe de maneira definitiva que irá nos representar por um determinado tempo. Deputado federal, Hervé de Silva, 4422. Olá, amigos eleitores. Eu sou o pastor Mariano, candidato a deputado federal, em defesa da fé e da família, contribuindo na saúde, na educação e na segurança. Agindo Deus. Quem impedirá? Vote 2018. Durante o mandato de deputado federal, fortaleci os municípios do Maranhão, com recursos para sistemas de abastecimento de água, asfaltamento de ruas e avenidas, construção de praças, escolas, postos de saúde, pontes, estradas, centros de convivência de idosos, ginásio de esporte, moradias populares e campos de futebol. Quero fazer mais pelos maranhenses. Vote deputado federal Hildo Rocha, 15 e 13, para a sua voz valer muito mais. Olá, sou a professora Eline, candidata a deputada federal. Peço o seu voto para continuar meu trabalho como educadora. Fui reitora da UEMA, expandi a Universidade Estadual e instalei novos cursos. Meu número é 15 e 22. Olá, sou Vitor Mendes, deputado federal e candidato à reeleição. Mesmo com dificuldades em nosso mandato, trabalhamos muito para ajudar o Maranhão e o Brasil. Foram quase 60 milhões liberados para serem investidos na área da saúde, educação e infraestrutura. 45 projetos de lei, 100% de presença em 2017. Uma atuação que me coloca entre os mais atuantes da Câmara. Com dignidade e coragem, fizemos a nossa parte. Cumprimos com o nosso dever. Vote comigo! Horário reservado à coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Maranhão. Meu compromisso é estar sempre do seu lado. Fiz leis importantes, como o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Como deputado federal, vou trabalhar muito mais pelo Maranhão. Por isso, conto com você. É 33-33. Para melhorar a política, vote em candidatos e candidatas comprometidos com a justiça social e a reforma política. Por isso, vote 13. Vote PT. Lugar de mulher é aonde ela quiser. Por isso, precisamos votar em mulheres para aumentar nossa participação nos espaços de poder. Para deputada federal, vote Jusciane Marques 1345. Eu disse 1345. A vida do povo brasileiro piorou porque os deputados federais votaram para retirar os nossos direitos. O preço da gasolina, o gás, a energia aumenta quase todo dia. Isso precisa mudar. Renovação já. Jenilson Alves, 1300. Seu deputado federal. Lula presidente, Flávio governador. Nossa caminhada sempre foi marcada pela defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Sou agrônomo e mestre em políticas públicas. Por um Maranhão de toda a gente para deputado federal, Ney Jefferson, Lula 1315 e Lula presidente 13. Desperta Maranhão. Chegou a hora da mudança. É preciso ter coragem, visão e experiência para defender seus direitos. Você e sua família. Para renovar a Câmara, peço seu voto. Betmota 1310. Por todo o Maranhão, vejo a vontade do povo em fazer de Lula presidente. Povo sente saudades do tempo em que o desemprego quase não existia. Quando os direitos trabalhistas eram respeitados e em que o filho do pobre e o do rico tinham o mesmo tratamento. Eu comecei muito cedo na pastoral da juventude da igreja católica. Eu cheguei na universidade e eu virei líder estudantil. Eu cheguei no banco e eu virei líder sindical. Fui presidente do sindicato dos bancários do Maranhão. Depois tive a experiência como delegado do trabalho, na primeira gestão do Lula. E depois tive essa experiência fantástica que foi a candidatura ao Senado da República, que me projetou para o Maranhão e me permitiu ganhar duas eleições de deputado estadual. Imperatriz foi a escolhida para iniciar esta campanha. O carinho da população deixou claro a preferência dos maranhenses. Kleber Verde está com o povo e o povo está com Kleber Verde. Apoio Kleber Verde. Foi o único deputado que alocou recursos sem ser votado em nossa cidade. Kleber Verde foi duas vezes vereador de São Luís e está no seu terceiro mandato de deputado federal. São 18 anos de vida pública. Ficha limpa. Em 2014, me tornei um dos deputados federais mais jovens do país com o seu apoio. Trabalhei muito nesses quatro anos destinando muitas emendas parlamentares, sempre lutando por recursos para o nosso Estado. Foram mais de 200 milhões de reais para investimento em diversas áreas, em mais de 50 municípios maranhenses. Quem me conhece sabe que tenho palavra. E é por isso que mais uma vez estou aqui para pedir o seu voto de confiança. Sou o Juscelino Filho, 2510. No 2510 eu vou votar de novo. Olá, sou Samia Santos, candidata a deputada federal. Queremos lutar sim pela igualdade social, administração e fiscalização dos recursos e oportunidade de emprego para a nossa juventude. Meu número é 5400. Sou o deputado federal Rubens Pereira Júnior. Fui testado na pior Câmara de todos os tempos, onde eu tive que enfrentar o Cunha e o Temer. Votei contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e combati o impeachment. Em todas as votações, sempre do lado do povo. Continuamos nessa luta, com a ficha limpa, ao lado do governador Flavio Dino. Quem vota pelo povo merece ser eleito de novo. Rubens Pereira Júnior, 6565. Duas vezes Flavio Dino. Eu sou Gastão Diera, candidato a deputado federal. Nos últimos quatro anos, estive ausente da Câmara dos Deputados. Infelizmente, vi meu país sucubir numa crise política, econômica e, acima de tudo, moral, em que a corrupção entrou em todos os poderes do Estado. Eu nunca treino a política para enriquecer. Eu tenho vida limpa. Eu sou sério e levo a política com muita seriedade. Conto com você para a construção desse belo Brasil. 1414! Olá, eu sou o Pedro Lucas Fernandes, candidato a deputado federal número 1414. Represento o legado do deputado federal Pedro Fernandes. Um grande trabalho feito nos últimos 20 anos em todo o Estado do Maranhão. Um trabalho que queremos renovar. Porque sou um maranhense igual a você, que deseja ver o nosso Estado continuar a crescer. Peço seu voto no 1414. 1414! Essa é a democracia dos ricos. Só luta com a vida. Fiz do solo maranhense o meu gabinete de trabalho. Dialogando, conhecendo de perto os problemas e buscando soluções. Como deputado federal, quero fazer muito mais pelo Maranhão. Vote Josimar Maranhãozinho, 2222, o parceiro dos municípios. Sou o Júnior Lourenço. Quero convidar você para fazer parte da nossa caminhada rumo à Câmara Federal. Vamos juntos construir propostas para o desenvolvimento do nosso Estado e trabalhar pelo bem-estar do povo maranhense. Para deputado federal, vote Júnior Lourenço, 2200. Sou Ana Serra, mulher forte e determinada. Sendo eleita, vou poder defender a liberdade religiosa a favor dos guardadores do sábado. Especialmente nas escolas, universidades e mercado de trabalho. Deputada federal, Ana Serra, 2277. No passado, o sonho de ser deputado federal parecia impossível. Brasília era longe demais para um garoto do interior do Maranhão. Cheio de vontade de fazer diferente e desejo de mudar as coisas. Com a inquietude que move o jovem, com a coragem e ousadia característica do maranhense e, acima de tudo, com a fé. Trilhamos bons caminhos e chegamos onde muita gente nunca acreditou. Vencemos. Meu nome é André Fufuca. E para continuar essa jornada, pelo bem da minha gente e do meu Estado, seu voto é muito importante. É 11-11. André Fufuca! Meu compromisso com o Maranhão é por novas ideias. Buscando eficiência e resultados para quem mais precisa. Quero construir com você uma política nova, com ousadia e criatividade. Fazendo mais com menos. E respeitando o que você também pensa e quer para o nosso Estado. Porque para se ter uma nova consciência, precisamos ser todos um. Meu nome é Paulo Marinho Júnior e meu número é 11-23. 11-23, for o Maranhão. Sou Delclis Marcezo, fui prefeito de Porto Franco, reconhecidamente um dos melhores gestores do Brasil. Peço seu voto para deputado federal. Delclis Macedo, 12-33, senador Everton, 1-23. Em 2012, fui reeleito prefeito de São José de Ribamar com 70% dos votos. Em nossa gestão, Ribamar foi apontada como destaque pela revista Veja. E fui premiado como um dos melhores prefeitos do Brasil. Diga sim para o Maranhão. Diga sim para Júlio Coutrinho. 1, 2, 3, 4. Encerra-se neste momento o horário eleitoral gratuito e obrigatório de propaganda eleitoral. Para ter tudo o que você gosta. Tudo o que ela quer é uma garrafa de champanhe num baldinho de gelo. Basta ficar aqui na rádio que é toda sua. Mirante FM. Mais música. Uma música boa a toda hora. Fique à vontade para curtir. Esta é uma rádio feita para você ouvir. Mirante FM. Mirante FM. Mirante FM. Mirante FM. É uma rádio feita para você ouvir.